Música Minha mãe é de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolete gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Minha mãe é de fazer dinheiro Pego o beck e passo o isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolete gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Minha beck e bota minha city Salve o meu blog, digue Eu nego tudo, sou gangue, chique Guardo meu guard debaixo da mesa Se eu for da fuga, eu chamo a Vanessa Buscando a revira de ponta cabeça Não pega nada porque não é besta Tem uma Uzi que me espera quando tá com sede Ela ama, me chufa na jacuzzi ou na Mercedes Ser sangue, estúdio com meus negos Só sossego no interlúdio É nítido que eu sei fazer dinheiro Meu brilho ninguém nunca vai ofuscar Vi muitos querendo me derrubar Nasci predestinado a ganhar Foca é ficar rico e nunca mais parar Minha beck é fazer dinheiro Pego beck e faço isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolete gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Pra um dia nós poder contar Ruia A inveja não ofuscar o meu cordão Os meus maneiros te pegam Deixa teu corpo no chão Bota esse carro na pista Acelera a volta e quero Só Deus é pra mim Dói de teto e traz o rio Sabe, mano, que essa porra nunca vai ter fim Quero pelada só pra mim Eu quei, tô na costa do mafim Ela gosta assim E trajadão De fã de Louisville Gasta o dinheiro, nego Essa fama vem pra nós Minha manha de fazer dinheiro Pego beck e faço isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolete gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã Comercibeu Mata meu lado sensível Com essa S.I.V.U Eu me sinto em outro nível Essa bitch cresce em a duvisa Mostra o meu dedo, vou descer a polícia Nesse jogo sou o rei da malícia Tenta pra tu ver minha glock de bico Minha manha de fazer dinheiro Pego beck e faço isqueiro Vários corpos na boeira Tô chapado o dia inteiro Rolete gangue na van Ligo pro meu plug dan Faz o corre da maçã Invejoso é meu fã E aí Legenda por Sônia Ruberti